Música Toda a equipe brasileira que pensar no título como técnico, esquece que ele não vai, não vai treinar. Toda a equipe brasileira, equipe brasileira, equipe, equipe, equipe. O Flamengo é seleção, porra! Para mim o Tite é um dos profissionais mais preparados, não só do país, como do mundo. É o melhor treinador do país e eu não tenho dúvidas que ele terá material suficiente para poder montar uma grande equipe, como é uma grande equipe com esses jogadores que o Flamengo tem nesse momento. A garantia é que o Flamengo contratou o treinador certo para esse momento e que ele vai fazer um bom trabalho. Se vier título, se vem título, a gente não tem como garantir. Mas dessa vez, a diretoria do Flamengo acertou. Fala, nação rubro-negra. Bem engraçado o jeito que o Flamengo anunciou o técnico Tite, com aquela corridinha, aquela musiquinha de meme. E a opinião dos especialistas sobre a chegada do novo técnico do Flamengo. A gente vai falar tudo sobre a chegada dele. Taca a faca e o queijo na mão, vai fazer reformulação, vai passar o rodo nesse elenco. Quem ele não quiser não vai continuar em 2024. E o Flamengo vai investir pesado para a contratação de jogadores. Então, está tudo na mão do Tite. A chave do ninho está na mão dele. E ele vai trazer alguns profissionais para a área do futebol. Comissão a nível de seleção. E a Leila Pereira deve estar chorando bastante. Porque tem duas situações que ela está lamentando sobre o Flamengo. A primeira delas é sobre o Bruno Henrique. Que a princípio está só enrolando o Palmeiras para conseguir um contrato melhor com o time do Flamengo. E em relação ao analista de mercado e de desempenho, que é o Lucas Oliveira. Ele veio para o time do Flamengo, abandonou, pulou o muro porque o muro estava abaixo. Abandonou lá o Palmeiras e veio para o time do Flamengo. Tite já começa hoje com os treinamentos. E falando sobre o técnico Mário Jorge, infelizmente ele teve suas redes sociais atacadas. E eu vou dar dicas para vocês para não caírem nesse tipo de golpe. Essas e outras vocês encontram na Flágeral TV. Mas antes disso, se puderem, deixem o seu like. Porque a Flágeral está passando por um momento complicado. E o seu like é fundamental para a gente conseguir sair dessa da melhor maneira possível. Para a gente manter a Flágeral, o sonho do meu pai e o meu sonho também, de pé. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E agora a nação rubro-negra realmente é oficial. Tite é o novo técnico do Flamengo. Conforme a gente já vem falando durante a semana inteira, realmente se confirmou. Ele foi anunciado na data de ontem. E hoje ele já comanda o treino do Flamengo com seus reforços. Cinco reforços para fazer parte da sua comissão técnica. Comissão técnica a nível de seleção brasileira. Todos eles fizeram parte do time do Tite na Copa do Mundo. Nas duas, melhor dizendo. Vamos lá para os nomes que vieram com ele. Matheus Bach, César Sampaio, Kleber Xavier, o preparador físico Fábio. E também o Lucas Oliveira, que veio lá do Palmeiras querendo boas condições de trabalho, um salário bom. E isso que eu quero destacar. O Flamengo dessa vez, para mim, fez corretamente. A diretoria que errou tanto nas contratações dos últimos técnicos. Dessa vez, para mim, ela acertou. Dos que estavam disponíveis no mercado, o Tite é o melhor que tinha. E ele tem o perfil ali de agregar o grupo, de unir o grupo. E o Flamengo realmente está precisando disso. O Flamengo conseguiu um bom valor na negociação em relação ao salário. Segundo coluna do Flamengo. O Flamengo vai pagar menos para ele do que para o Sampaoli. Juntando a comissão técnica. O Flamengo vai pagar para o Tite 1,8 milhão de reais por mês, junto com a sua comissão técnica. Então, para mim, acertou em cheio. O Flamengo conseguiu fazer um trabalho de inversão. Porque antigamente, os funcionários do Flamengo, o pessoal, os profissionais da área do futebol, estavam indo embora. Porque o Flamengo não pagava um salário legal. Não valorizava esses profissionais. E o Flamengo perdeu muito dentro de campo por causa disso. Só que, dessa vez, parece que o caminho está sendo invertido. Veio aí esse profissional do Palmeiras. Largou o Palmeiras para vir para o time do Flamengo. O Lucas Oliveira é um cara ali que também estava na comissão dele na Copa do Mundo. O Tite vai ter o restante da comissão toda recebendo um salário de acordo com o nível dos profissionais. Valorizando esses profissionais. E isso, realmente, o Flamengo estava precisando fazer. O Tite é um técnico multicampeão. Tem vários títulos na carreira. E no seu último campeonato brasileiro, vou até pegar os números aqui para vocês, né? Os números foram avassaladores com o time do Corinthians em 2015, que foi o seu último campeonato brasileiro. Vamos ver aqui a numeração, o desempenho do Tite nesse último brasileirão que ele esteve à frente de um time de futebol. O time foi o Corinthians em 2015. Ele foi o primeiro lugar em aproveitamento com 71%. Primeiro lugar em aproveitamento como mandante, 88%. Primeiro lugar com aproveitamento de visitante, 54%. 70% no primeiro turno e 72% de aproveitamento no segundo turno. 71 gols marcados e 31 gols sofridos. E uma outra situação sobre a chegada do Tite é que ele vai ser o responsável por passar o rodo nesse elenco, né? Vai fazer aquela limpa no elenco rubro-negro visando a temporada de 2024. Existem vários atletas que o Flamengo praticamente não conta mais, né? Entre eles ali o Davi Luiz, o Rodrigo Caio. Tem também o caso ali do Varela, né? Que estava para sair do Flamengo e acabou tendo aquele problema, né? De contusão. Uma contusão grave após aquela briga com o Gerson, ele dentro de campo. Acabou tendo uma grave contusão. Então o Tite vai analisar esse elenco. Ele tem essa missão de fazer essa reformulação. Está com a chave do Ninho do Urubu na mão e tomara que dê certo, né? Porque a princípio o Tite entende futebol. Queria saber a sua opinião. Ele tem contrato até o final de 2024, até o final do mandato do Landim. E o Landim vai investir pesado na temporada de 2024 em relação a gastar dinheiro com o contratações. Então o Tite está com a faca e o queijo na mão para mostrar ali que o desempenho que ele teve com a seleção na Copa do Mundo foi apenas uma pedra no caminho dele e com o time do Flamengo ele vai poder performar muito bem. Porque atletas a gente tem com qualidade para poder performar bem dentro de campo. E o último detalhe sobre essa chegada do Tite é o Casagrande, né? Se a gente falar de circo, o Casagrande com certeza vai estar lá com o seu nariz de palhaço. Porque a inveja é complicada, né? Ele só consegue destaque na mídia quando fala do Flamengo. Nem quando ele fala mais do Corinthians, o pessoal dá bola. Mas quando fala do Flamengo, a ação é gigantesca e sempre repercute qualquer notícia. Boa ou notícia negativa. E dessa vez o Casagrande, com a sua inteligência de rara compreensão, falou que o Tite vai precisar de muita sorte para conseguir bem no time do Flamengo. Pelo amor de Deus, né? Futebol não se faz com sorte, Casagrande. Futebol se faz com competência. Se ele tiver competência para mandar bem com esse elenco do Flamengo, as coisas vão dar certo. Agora, não é você agorando o Tite vindo para o Flamengo, agorando o Flamengo, que as coisas vão acontecer. Então, por favor, volta para a sua caverna e deixa o meu Flamengo em paz. E aí, gostaram da chegada do Tite? Por favor, coloque a sua opinião aqui nos comentários. E a Leila Pereira está vendo estrelas com o Flamengo. Eu vou explicar o porquê para vocês. Em primeiro lugar, ela está ali numa situação complicada com o Bruno Henrique. Segundo informações do PVC, Paulo Vinícius Coelho, o Bruno Henrique está apenas botando ali a Leila em banho-maria, usando o Palmeiras para poder receber um aumento do time do Flamengo. Já já eu falo isso com vocês, mas, em primeiro lugar, quero falar sobre o Lucas Oliveira, que é um analista de mercado muito bem conceituado no futebol brasileiro e também mundial. Ele fez parte da comissão técnica do Tite. Estava no Palmeiras desde 2020. E aí, a Leila Pereira acabou ficando chateada com a situação que aconteceu. Porque o Lucas Oliveira pediu as contas e partiu aqui para o Rio de Janeiro para vestir o vermelho e preto. É mais um que chega na comissão do Tite. Ele é um cara ali que faz análise de mercado para encontrar boas situações para a contratação de jogadores. oportunidades de mercado, jogadores ali que têm tido um bom desempenho, que às vezes está fora do holofote da grande mídia. Esse cara consegue captar no mercado e puxar esses jogadores, na época, para o Palmeiras e agora para o time do Flamengo. O Lucas é formado como analista de desempenho e também de mercado lá em Portugal. E também é o cara nesses assuntos na CBF. Quando tem instrução ali na CBF, nesse tipo de assunto, ele é um dos professores. Então, é uma pessoa que entende muito do assunto e vai ajudar muito o time do Flamengo a poder evoluir e apagar essa temporada pífia de 2023 para que a gente faça uma ótima campanha na temporada de 2024. E falando sobre o Bruno Henrique, né? O PVC soltou essa informação de que a diretoria do Palmeiras está chateada com a atitude do Bruno Henrique, que parece que está só enrolando mesmo o Palmeiras e, a princípio, vai renovar com o time rubro-negro. Vamos abrir aspas para o que disse o PVC no blog do UOL. Há um entendimento por parte da diretoria alviverde do Palmeiras de que o Bruno Henrique está usando o Palmeiras para receber uma proposta maior do Flamengo. Mas a possibilidade do Bruno Henrique renovar contrato com o Flamengo é muito grande. De qualquer maneira, existe uma negociação. O Palmeiras está negociando fortemente para fazer uma proposta maior que a do Flamengo. Mas eu continuo achando improvável a ida do Bruno Henrique para o Palestra Itália. É isso, galera. O Bruno Henrique foi o que eu falei sempre, né? Mesmo com esse atraso da diretoria de negociar com o atleta visando a contratação de um técnico, mesmo assim, ambas as partes querem uma renovação de contrato. Tanto o Bruno Henrique quanto o time do Flamengo, a direção do Flamengo, que enxerga nele um jogador ali fora dos padrões normais para jogadores naquela posição. E que seria muito difícil contratar um jogador parecido e demoraria e gastaria um valor muito alto. Então, acredito eu, como eu falo em quase todos os vídeos, que o Bruno Henrique vai conseguir fazer essa renovação, vai ficar bom para ambas as partes. É lógico, o Bruno Henrique está tentando um aumento ali. O último contrato a princípio da carreira dele, né? Já é um atleta que vai completar 33 anos em breve. E o Flamengo está nessa negociação. Hoje tem mais uma reunião para tentar selar essas arestas ali, né? Acalmar os ânimos de ambas as partes. E o Flamengo conseguir encaminhar a renovação do Bruno Henrique, porque é vontade também, lógico, da nação rubro-negra. E aí a Leila vai ficar chorando na cama, porque lá é um lugar quente. E nação, agora falando sobre uma situação muito chata, que qualquer um de nós pode passar no decorrer da vida, que é sofrer um golpe, sofrer um ataque em suas redes sociais. Foi isso que aconteceu com o técnico Mário Jorge, que teve ali o seu perfil do Facebook invadido por golpistas. E as postagens que os golpistas colocavam davam conta de problemas com familiares, de doença, né? E aí eles pediam Pix, sempre pedindo Pix, pedindo depósitos em dinheiro. Uma outra situação ali, falando de uma amiga do Mário Jorge, que teria ali um trabalho com investimentos de Pix, que ele mesmo iria garantir que não seria fraude, que não seria golpe, né? Que os depósitos estariam ali garantidos pelo próprio técnico Mário Jorge. Só que é golpe, né, galera? Quando a gente vê esse tipo de mensagem em alguma rede social, desconfiem. Seja de famosos, seja de amigos, tá? Vou dar dica pra vocês pra poderem se defender sobre essa situação. Já trabalho há mais de 20 anos na parte de computação. E esse tipo de golpe, ele acontece por quê? Os golpistas acabam descobrindo ali uma maneira de invadir o perfil da pessoa e fazer alguns tipos de tentativas de conseguir um valor financeiro. Um exemplo de uma outra tentativa. É um perfil do nada começa a vender eletrodomésticos. Aí você vê uma geladeira de 5 mil sendo vendida a 2 mil. E aí os golpistas colocam, né? Não, isso aqui era da minha casa, mas eu vou viajar, vou mudar e quero vender esses eletrodomésticos. Por isso que está esse preço. Galera, desconfiem. Se vocês puderem, tiverem o número da pessoa, liguem pra pessoa, pra alertar a pessoa e também questionar se realmente aquilo ali é verídico ou não. E pra vocês poderem se defender disso da melhor maneira possível, por favor, é primordial ter ali a verificação em duas etapas. Fez o login e na parte de segurança em configuração na sua rede social, coloca verificação por duas etapas, que com isso diminuem muito as chances dos golpistas de conseguirem invadir o seu perfil. E uma outra situação é o Google Authenticator, né? É algum tipo de autenticação, algum aplicativo que fica gerando vários códigos o tempo inteiro e aí através desses códigos vocês conseguem logar nos seus aplicativos e os golpistas praticamente não conseguem fazer uma invasão quando tem esse tipo de segurança, tá bom? Então essa é a minha dica, queria saber a opinião de vocês sobre isso e também o depoimento de vocês, coloca aqui embaixo do vídeo se já passaram por algum tipo de situação parecida. Valeu nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!